Vamos agora ao quadro Vale Esporte E pra você que tem acompanhado esse quadro e também o futebol na região, mais umas vezes nós temos a presença de Rubens Fernandes comentando um pouquinho sobre a Série A2 e A3 do Campeonato Paulista e também Série A1, boa noite Rubens Boa noite Fábio, sempre um prazer muito grande, boa noite amigos que acompanham o Vale Esporte Muito obrigado, e a gente está aqui pra falar um pouco sobre futebol, enfim, sobre o esporte na região do Vale Paraíba Tá bom, Rubens, começando a falar primeiro sobre a questão da classificação do ciclismo, da volta ciclística de São Paulo A região aqui começou bem, começou andando bem, e na sua opinião, segundo e quarto lugar aqui na região foi uma boa posição também diante do ciclismo brasileiro e com representantes de outros países também? Engraçado, o que decidiu esse campeonato, na verdade Fábio, foi a volta ciclista até Campos do Jordão Exigiu muito esforço e Pindamonhangaba perdeu a colocação e acabou perdendo o título porque até então liderava Mas parabéns a Pindamonhangaba que conseguiu a sua segunda colocação no campeonato Isso é muito importante e a São José dos Campos que ficou na quarta colocação Tá certo, o vitorioso individualmente falando foi o Gregório Ipanizo, pela equipe de Foz do Iguaçu garantiu o bicampeonato com essa volta também, né? Foi muito bem, aliás, nessa subida para Campos do Jordão Tem que ter perna, né Rubens, com certeza, né? Deve ser pesado realmente o negócio ali A diferença foi justamente na subida para Campos do Jordão Um atleta melhor treinado conseguiu fazer a diferença passando o Pindamonhangaba e sendo campeão da etapa do Campeonato Paulista de Ciclismo 2010 Rubens, fala um pouquinho pra gente agora de futebol, Série A2 Qual que é a esperança do grupo, dos 20 times da Série A2 aí? Qual que é a esperança da região pra você no momento agora, Rubens? Pra entender melhor, Fábio, o que ocorre? São 20 clubes, como você falou, dividido em 10 E o São José conheceu, então, os seus adversários Entre eles, o Guarani de Campinas, que faz parte da Série A2 Então são duas chaves de 10 São duas chaves de 10 Disputam entre si e os quatro melhores colocados de cada chave, de cada grupo Formam oito e disputam o torneio onde quatro melhores irão para a Série A1 Que é a série da primeira divisão do Campeonato Paulista E os outros continuam disputando pra ver se sobe no ano de 2012 Então a expectativa é São José dos Campos O time de São José dos Campos É a nossa esperança Tá certo Falando da Série A3 agora, a gente já noticiou isso E é bom a gente sempre relembrar e trazer informações novas também O time do Taubaté levou a leilão à sede social Isso dentro da Série A3 E não teve nenhum comprador Ninguém se prontificou a comprar a sede A gente fica até chateado com a situação também, né, Rubens? O mais interessante é que a dívida do Taubaté Ao que tudo indica Está em torno de 3 milhões e meio de reais E a sede seria vendida por 19 milhões e meio Não houve comprador O que ajudaria o Taubaté Os dirigentes teriam dinheiro Para poder formar uma nova equipe Formar um novo grupo Formar uma comissão técnica Mesmo porque, Fábio, o campeonato começa logo em janeiro E o Taubaté ainda nada apresentou na sua linha de futebol Precisa resolver as questões Para poder vir, vir com força E subir para a Série A2 Rubens, agora com relação ao Guará A gente tem percebido que ele não tem apresentado Um futebol que já apresentou De qualidade, de maior qualidade Agora você deve isso a essa alteração Do time aqui do Vale do Paraíba Para outra região do estado de São Paulo também Essa é a primeira pergunta A segunda até falei o seguinte Será que os jogadores Eles estão, de repente, desmotivados Ou é até um pretexto Para não se jogar futebol realmente? Eu entendo, Fábio Que os jogadores não deveriam Estar desmotivados Mesmo porque O jogador vem de fora Para vestir uma camisa Ganha para isso E não tem nada a ver com isso Então eu entendo que os jogadores Não deveriam fazer corpo mole Ou perder uma partida Mas entendo também que Na estrutura psicológica desses jogadores Do clima Eles moram em Guaratinguetá O clima que se formou na cidade A tristeza que está ocorrendo Na cidade de Guaratinguetá Porque eles não querem perder o futebol E o Guaratinguetá no futebol maior Do Campeonato Paulista Na Série B do Brasileiro Claro, é ruim Não foi legal Não foi bom para o Vale do Paraíba Muito menos para a cidade Então isso está Fazendo com que a equipe Não tenha tranquilidade em campo Está mais próximo Do G4 Para descenso Longe do que estava antes Próximo do G4 Para subir para a Série A Do Campeonato Brasileiro Falando da Série A Da Série A1 Então do Campeonato Brasileiro Rubens A gente começa falando Sobre o Santos aqui O Campeonato Brasileiro O Santos Um detalhe interessante É o seguinte O Neymar parece Que não foi muito bem Nessa etapa Do Campeonato Final de Semana Na rodada do final de semana Agora um detalhe Que eu pergunto para você É o seguinte Você mencionou No último encontro nosso Que o Santos Iria possivelmente Despontar O que aconteceu com ele Esse final de semana Será que Ainda existe aquela Possibilidade De deslanchar no campeonato Ou de repente Foi uma demonstração Que ele tem caído Ou não Qual a sua avaliação Nesse momento Rubens Ao que tudo indica E o que a crônica esportiva Fala hoje Diz que o Santos Está fora do campeonato Não tem mais chance De levar A tríplice coroa Porque foi Campeão paulista Foi campeão Da Copa Brasil E poderia ser campeão Do campeonato brasileiro Eu entendo Que ainda tem chances Está a seis pontos Do líder Que é o Cruzeiro E o Fluminense E a cinco pontos Do Corinthians Eu acho que pode Muito bem Vir a contento ainda Com o bom futebol Que tem E o Neymar É uma questão A parte Depois do que ocorreu Com o Neymar Na questão do ex-treinador Do Santos Que até deixou O Santos E hoje está No Atlético Tirando o Atlético Do sufoco A pressão psicológica O jogador Está psicologicamente Derrotado Tanto pelos dirigentes Como pelo treinador Que deixou o Santos É preciso muito carinho Com esse menino Porque esse menino Vai fazer a história E eu acredito E sempre falei isso E fui criticado Uma história Tão igual A do Pelé Então você acha Que no momento Ele está sendo abafado Quem sabe Pelo próprio time Pela mídia Seja o que for O Neymar poderia render Mais do que está rendendo No momento De repente Ser o líder em campo Ser o homem salvador Do Santos Com 18 anos É um pouco complicado Futebol ele tem E futebol bonito E futebol de gente grande Futebol que vai ser E vai encantar o mundo Mas é preciso Muito cuidado Ele precisa De um bom psicólogo Ele precisa De um bom bate-papo Com pessoas experientes Para poder retomar O seu futebol Esses pênaltis Que vem perdendo Eu acho que não é o Neymar Muito pelo contrário Eu acho que ele tem Que ter mais tranquilidade Precisa de um apoio E esse apoio Às vezes é de um pai De um amigo Enfim E um apoio psicológico Foram rodadas Bem interessantes No final de semana Rubens E a gente percebe O seguinte Que um time Saiu lucrando Esse final de semana Você até mencionou Em off aqui com a gente Qual é o time Que saiu lucrando No seu ponto de vista E por que Como você avalia Essa rodada De um ponto de vista Amplo e geral De todos os times Eu acho que eu me pergunto Será que é a estrela Do Ronaldo Porque o time É o Corinthians Ele ganhou Três pontos Que o Cruzeiro Deixou de fazer Porque perdeu Para o Atlético Seu rival Ele ganhou Dois pontos Porque o Fluminense Empatou com outro Atlético Paranaense E ele ganhou Mais três pontos Porque o Santos Estava na rabeira E perdeu Para o Grêmio Prudente Então o Corinthians Além de que Ele fez um bom futebol O Ronaldo jogando O time É diferente Abre-se espaço Ainda falta O Dentinho Ainda falta O Jorge Henrique Mas o Corinthians Já melhorou Seu futebol Mostrou um futebol Defensivo Da época Do Mano Menezes Um futebol aberto Da época Do Adilson Batista Esse é o Tite Que está chegando No Corinthians Rubens Obrigado pelas orientações Pelos comentários Mais uma vez E a gente espera Que na próxima rodada Tenham novas Possibilidades Para cada time E também Principalmente Para os times Aqui do Estado de São Paulo Com certeza Fábio Se você me permitir Eu quero mandar Um forte abraço Para os meus amigos Lá do restaurante Consciência Em São José dos Campos Que acompanham São assíduos Para acompanhar O nosso Vale Esporte Boa noite Valeu Muito obrigado E a gente volta Na próxima segunda Com mais um Vale Esporte